Gente, mais uma vez, uma grande honra estar aqui para trazer para você conteúdo de relevância, conteúdo que vai te ajudar a compreender melhor sobre o mercado, sobre o mundo da propriedade intelectual e como isso influencia e interfere no nosso dia a dia. Então aqui eu vou hoje ter a honra de entrevistar um grande amigo, uma pessoa extraordinária que está inovando no mercado da advocacia. Ele que não é paraibano, mas ele é de Itororó, da Bahia, e veio nos abrilhantar o mercado local, a nossa sociedade. E ele se formou em 2005 no Unipê, no curso de Direito, e ao longo dos últimos anos ele tem desenvolvido a advocacia. E nesses últimos 16 anos ele agora chegou a uma formação de 10 profissionais que atuam junto com ele, sendo 8 advogados e 2 outros profissionais que estão ali no apoio da equipe em geral e a Minar e Alves Advocacia é representada por seu CEO, o doutor Vladimir Minar, que muito me honra em estar aqui agora. E a gente vai estar conversando sobre advocacia, sobre mercado. Se você tem interesse de conhecer um pouco mais sobre esta área específica do mercado, assista conosco logo depois da vinheta essa entrevista que vai marcar a sua história. Gente, mais uma vez voltando aqui para conversar com o meu amigo Vladimir Minar. Doutor Vladimir Minar, muito me honra ter você aqui. Obrigado por ter aceito o convite. E a gente vai falar um pouco sobre a sua marca, falar sobre o mercado, sobre a advocacia. Para mim é uma honra. O prazer é todo meu, Bruno. Estar aqui compartilhando daquilo que a gente gosta de viver, que Deus nos permite ter a oportunidade de viver, porque para além de uma profissão, é literalmente uma missão. Eu não me vejo como um advogado. Eu me vejo como um cristão que está como advogado. E aí, dentro desse ramo, a gente tentar dar o nosso melhor. Muito bem. Eu tive a honra de participar do registro da marca Minar Advocacia, que se tornou um desafio, porque não é costumeiro se ter marcas, identidades visuais, enfim, de escritórios de advocacias registrados. Então, essa relação foi uma relação que a gente teve que se debruçar para estudar. E a Minar Advocacia se torna uma marca registrada. Muito rapidamente a gente conseguiu isso. Foi quatro meses. Quatro meses, acho que foi o meu recorde, né? E eu queria lhe perguntar, vamos focar um pouco na marca Minar Advocacia. A Minar Advocacia hoje, enquanto grupo, o escritório, vocês atuam em quais áreas? Nós somos um escritório abrangente, Bruno. A gente atua em direito civil, trabalhista, a parte de direito imobiliário, condominal, direito educacional. A gente procura um serviço abrangente, mas agora o nosso foco é voltado para a advocacia corporativa. Solução de conflito antes do litígio. Tentar ser uma advocacia mais preventiva. Temos investido muito, ultimamente, no compliance na LGPD, como foco de prevenção a litígios. E a LGPD, principalmente por causa dessa nova lei de 2018, a 13.709, que está afetando a todos nós. Logo mais a gente vai falar sobre a LGPD. Isso. E aí, a marca, a necessidade dessa exclusividade é apenas por uma coisa, uma questão de missão e de foco nessa missão. A minha primeira marca era uma coisa simples, era um M do meu nome, Minar e o sobrenome. A sorte de ter um nome mais diferente, diferenciado, já é uma marca em si, mas eu não tenho exclusividade sobre o meu sobrenome, porque toda a minha família usa e pode usar, mas a logo, a logo agregada a ela, essa marca mista, eu posso ter exclusividade. E a minha primeira marca, ela era uma cópia. Eu peguei a ideia de um outro e, assim, o que é que poderia me tornar exclusivo como a minha missão, enquanto advogado, de ter um serviço de excelência, dar o meu melhor sempre? É buscar nisso daí. Na exclusividade da marca para transparecer e ter uma exclusividade de serviço. Nós temos um firme propósito de sermos um escritório relevante e não só para o cliente, mas para toda a sociedade, gerando conhecimento, gerando compartilhamento, né? A gente está na época do compartilhamento de... não só de trabalho, mas no compartilhamento do saber. Então, a gente pega muito essa questão. Eu não tenho advogados associados, eu tenho advogados mentorados. Minha missão no escritório é fazer com que eles se desenvolvam e virem sócios do escritório. Ou seja, quando a gente conversa acerca da sua marca, eu percebo que você sempre fala de missão. Isso. Então, na verdade, a marca, ela representa todo um conjunto de valores. Isso. Que você, junto com sua equipe, idealizou esse conjunto de valores. Consolidou tudo isso, ou seja, como vocês querem se colocar no mercado, o que vocês querem prestar de serviço, e isso vem ser chancelado por um logotipo registrado. Isso, exatamente. Esses logotipos registrados, as marcas, eles podem servir de processos de expansão, né? Isso. Então, uma vez que você expande a sua atuação no Brasil e no mundo, esta marca, ela permanece levando os mesmos conjuntos de valores para onde for, né? E agrega mais valor porque, por exemplo, se eu quiser vender só a minha marca, hoje eu consigo monetizar isso, justamente nessa questão de agregar o valor na marca. A gente tem exemplos do Mapping, né? E outras empresas que venderam só a marca, às vezes você tem a Alpargatas, ela compra o direito de execução das marcas, né? Mizuno e aqueles outros tipos de tênis. Então, ela paga um valor muito grande na marca. E por que não a gente também poder ter essa monetização? Ou seja, existe um valor... Que transcende apenas a marca. Que transcende o que é material. Isso. E vai ali um conjunto de confiança até na equipe, né? Isso. Justamente. E aí, pensando nesse valor, em agregar esse valor em uma perspectiva de futuro, de impacto de mercado, na realidade, o meu propósito é bem simples, é transformar o mercado paraibano na parte judicial. Vou conseguir, se Deus quiser, sim. Se Ele não quiser, não. Mas meu propósito é isso. Isso. Então, essa é a missão... Como fala mais da missão? A missão, ela nasceu de... Ela está embasada em Isaías 61, que foi a base para logo. O que é que diz Isaías 61? É um trecho muito bonito das Escrituras que diz, O Espírito do Senhor soberano está sobre mim para pegar a libertação, quebrar a cadeia e restaurar os corações. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Afim de que se chamem Carvalho de Justiça. É uma folhinha de carvalho estilizada como uma pena. A gente teve toda uma questão de branding, de pensar, de fazer. Vamos fazer uma árvore? Não, vamos fazer aqui. E a gente deixou de uma maneira para gerar uma pergunta. Mas o porquê essa folha? Não tem um carvalho no sobrenome? Não tem um árvore? Árvore? Não tem um nada no sobrenome que lembre. É justamente para provocar. Todo cliente dominar a advocacia, pessoa física ou pessoa jurídica, ela tem que sair, e a pessoa jurídica, através dos seus representantes, tem que sair diferente do que entrou lá do escritório. Eu sou um peacemaker, um provider solution. É isso o meu foco. É isso o foco do escritório. E aí, pegar a libertação, quebrar a cadeia e anunciar o ano aceitável. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de dar boas novas, e as boas novas nos levam automaticamente a um melhor estado. O resto, se a pessoa precisar ouvir alguma palavra a mais, tudo aí é onde entra uma questão mais de se pular, de mentoreio, inclusive também de evangelismo. Ou seja, a questão financeira é uma consequência. É consequência. Ela não é o foco, o objetivo principal. E falando sobre isso, doutor Vladimir, eu queria comentar contigo acerca do mercado, porque hoje você estava falando comigo antes, acerca da quantidade de novos advogados no mercado. É um mercado saturado. A cada ano, muitos se formam. São, em média, 1.500, salvo engano, por ano, aqui no estado da Paraíba. 1.500 novos advogados. Fora os que se formam, que não conseguiram passar por alguma coisa no exame da ordem. No Brasil, a gente tem mais de 1.200.000, 1.300.000 advogados. E no meio de um mercado tão saturado, existem ainda oportunidades? Eu creio, Bruno, que a oportunidade, ela vem através de um forte senso de valor e de missão. Ou seja, se você está no meio de uma multidão e tem uma missão, e um valor, você consegue se diferenciar. Isso. Então, eu tenho uma imagem que todo mundo com guarda-chuva amarela é uma capa de um livro, e uma pessoa com guarda-chuva vermelho. Naturalmente, ele vai se destacar. E no direito, você tem vários ramos. É um ramo muito novo da LGTB. Eu conheço vários jovens advogados que saíram muito recente da faculdade, ingressou no ramo da LGTB, fez um curso. É sempre esforço, foco e estudo. Isso vai lhe garantir. Não vou dizer que é fácil, que não é. Eu estou há 16 anos no mercado. Os primeiros cinco anos, eu estava pagando para trabalhar, basicamente. Eu vim conseguir tirar algum valor, um salário mínimo, já tinha quase quatro anos de escritório. Mas aí eu lhe faço uma pergunta. Essa relação entre o conhecimento técnico e o conhecimento prático. Eu me formei em Direito, em 2010 também, na Unipê, e não atuo na advocacia, mas atuo em um conjunto de fatores que contribuem para a advocacia ser mais célere e você bem conhece. Mas, até que ponto é relevante somente o conhecimento técnico? Porque eu acredito que falta e carece das universidades, dos nossos cursos, um conhecimento prático. Muitas vezes as pessoas saem, excelentes estudantes, que obtêm notas fantásticas, mas eles não sabem como colocar em prática esse conhecimento. Vou resumir em uma palavra, criatividade. Criatividade. Você não, por exemplo, você não quis seguir em uma carreira a advocacia, mas você está dentro de um ramo jurídico que com criatividade, pelo que você já tinha uma expertise, você nichou. Você achou um nicho e está investindo. No escritório, a gente não tem um nicho específico, então a gente é mais abrangente, só que lá dentro, a divisão que a gente faz é uma divisão nichada. Então, eu tenho um advogado para o tributário, tenho um advogado para o trabalhista, tenho um para o imobiliário, tenho um para o condominial. Ah, mas os outros não fazem as outras áreas? Não. Tem um que é o que mais prepondera aquilo ali, direito de família e sucessões, mas todos os outros vão se ajudando. Até a gente conseguir ter uma equipe para cada área. E aí você vai nichando, dar uma expertise e uma excelência em cada área de uma maneira linear. Me parece que essa, voltando um pouco, você estava falando sobre LGPD, a nova lei geral de propriedade de dados pessoais. Essa lei, ela está revolucionando, é o que está no momento em pauta no mercado da advocacia. Totalmente. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acredito que isso é um movimento que vem dos outros países para o Brasil, um movimento que vem do exterior, e que contribui em relação à ética, nos processos, né? Fala um pouco mais sobre o que é a LGPD. esse senso de necessidade, de proteção da privacidade do indivíduo, está muito por causa da situação atual que vivemos. A gente vive uma sociedade de dados. Você é aquilo que você pode produzir de informação. Na rede, todos nós somos apenas uma informação. É o mundo dos algoritmos. Isso. Então, ela vem para nos dar a chamada autodeterminação informativa. Eu quero saber o que Bruno, por exemplo, tem de informação minha, como ele captou essa informação, qual a finalidade que ele vai usar essa informação. Então, tudo isso daí, nós temos que nos adequar. O conhecimento dele está todo mundo zerado, basicamente, porque é uma lei nova. Então, você tem algumas pessoas que sabem um pouco mais, mas a grande maioria é um direito, vou chamar de um direito recente. Então, você consegue desenvolver. Agora, qual o maior erro dos advogados? Pensar que eles sozinhos vão conseguir implementar um plano de proteção e privacidade. Um programa de compasso, um programa que vai atender a legislação. Ele não é exclusivo do advogado, mas o advogado vai ter uma certa facilidade na parte jurídica da implementação. Então, por exemplo, nos programas de implementação que nós fazemos no escritório, a gente trabalha com três eixos. A parte jurídica, que é feita diretamente pelo nosso corpo jurídico. A parte de tecnologia e segurança da informação, que é feita por um parceiro. E aí, parcerias nessas áreas importam muito. E a parte de processos e procedimentos que é feita por um outro parceiro. Porque ninguém tem o domínio total do conhecimento. Ainda mais em áreas tão distintas. Quando você está na faculdade, eles me ensinam a litigar. Eu vim e aprendi a resolver problema por uma necessidade do mercado. O melhor do que eu aprender a litigar é aprender a resolver o problema do cliente. E, graças a Deus, tem mudado muito a mentalidade. No Brasil, a questão da solução de conflito, autocomposição. O próprio CPC de 2015 trouxe essa tônica muito forte. Então, a gente tem uma mudança de mentalidade. Ou seja, antes, muitos, não poucos, diziam assim, eu não preciso estar gastando com o advogado. E se eu for gastar, é só olhar para o advogado ou para o escritório como só um solucionador de um problema que já existe. Eu só vou em busca de um advogado, de um consultor jurídico, se eu já tiver o problema. Na verdade, isso se inverte hoje, onde é muito mais inteligente e o custo é menor se você se precaver em relação ao cenário. Justamente, o compliance, num sentido mais amplo, seria você estar em acordo com a lei. E aí tem estudos que dizem que, se eu não me engano, cada um dólar investido em compliance, você recebe outros cinco de benefício. Você tem um investimento, tem, como tudo na vida, não existe almoço grátis, mas o retorno virá. E esse é o grande diferencial da advocacia corporativa. Não a advocacia somente de balcão de fórum, mas principalmente de pensar treinamentos e estratégias para solucionar os problemas pontuais. E fazer um negócio prosperar. Prosperar. Você passa por análise de risco, você precisa ter uma boa visão de mercado, conhecer o teu cliente, conhecer o negócio dele, tentar entender o que ele precisa para você poder dar algumas soluções. Tudo se aplica, tudo se aplica. A gente está num sistema legal. Agora o problema é saber o que vai aplicar para cada caso. Existiu, na nossa relação pessoal e profissional, existiu um case onde eu fui convocado a fazer um processo de, não só de propriedade intelectual para proteger a questão da marca, mas também em relação à operação de câmbio. E envolvia mineração. E em conversas com o doutor Vladimir, a gente descobriu que lá em Tororó é também um polo de mineração. Isso. E o conhecimento de mercado e a vivência que ele teve foi fundamental nas soluções que a gente apresentou àquele cliente. Ou seja, foram soluções que foram trazidas, inclusive, de conhecimentos que foram agregando... Conhecimento geral de vivência. De vivência. É. E hoje, por exemplo, o tempo de pandemia que nós vivemos no ano passado e ainda vivemos esse ano, o que nos fez diferentes foi justamente buscar uma visão mais ampla. A solução não está exclusivamente no jurídico. A solução está na criatividade de você pegar uma série de preceitos e princípios e aplicar. Eu vejo essa tendência no mercado da advocacia onde, de fato, os advogados começam a investigar outros setores da economia e se especializam não só na técnica jurídica, mas em outras áreas. Perfeito. E aí, agregam tudo isso em prol dos processos. Então, isso realmente é fundamental. Eu queria só voltar à LGPD e lhe fazer uma pergunta, que é uma curiosidade pessoal. Como, então, a LGPD pode contribuir para, de fato, haver uma proteção dos dados num ambiente onde a gente não tem a garantia de como esses dados são preservados? Será que a LGPD pode nos garantir? Será que é suficiente uma legislação para, de fato, trazer segurança? Na realidade, eu vejo a LGPD como um início de mudança de cultura. Literalmente, vou falar uma palavra da moda, é uma mudança de mindset. A gente vai precisar mudar todo o nosso pensamento com relação a dados e a proteção deles. Os dados têm sido elevados à categoria de direito humano fundamental. Então, tem projeto de emenda à Constituição para incluir no artigo 5º da Constituição a proteção dos dados como um direito humano fundamental nosso. Interessante. O que é imaterial se tornar um direito humano também fundamental. Principalmente derivado do direito à privacidade, que já está lá. Nós já temos o direito à privacidade. Só que ele seria uma privacidade num ambiente digital, salvo determinação informativa. Então, eu creio que a lei é necessária para o início dessa mudança. Porque as big techs estão coletando nossos dados, elas nos conhecem melhor do que nós mesmos. Elas são capazes de nos fazer querer ter coisas que nós não necessitaríamos naquele momento. Apenas por um jogo de marketing, neuromarketing, uma série de coisas que vai fazer você desejar. Não poucas vezes em conversas, ao conversar sobre LGBT, aparece propaganda no celular. É. Tudo. Eu vi um documentário muito interessante chamado privacidade hackeada. E ele está disponível, não sei se no Netflix. Netflix, é. E tem alguns outros que falam sobre essa temática. Tem um outro muito bom que me chocou quando eu ouvi, e é real, assim, o dilema das redes sociais. O dilema das redes sociais também é muito bom. Na Netflix. Ele fala uma frase assim, eu tenho usado nas minhas palestras iniciais de adequação, que é se você não paga nada, você é o produto. Se você não paga nada, você é o produto. Você é o produto. No ramo de tecnologia, se você está fazendo uso gratuito, o que é que eles estão coletando? Se a sua vontade, o que você gosta e o que você não gosta, aquela foto que você para, aquela foto que você passa rápido, o like e dislike, o tempo que você fica olhando, o tempo que você fica olhando, os locais para onde você passa. Então, se você não paga nada, você é o produto. Imagina aí, quanto vale a sua privacidade? Aí pergunta, quanto é que vale a sua privacidade? Então, é uma lei que precisa pegar, não no caráter somente punitivo, mas no caráter educativo, principalmente, de mudança de cultura. Mudança de cultura, muito importante. Então, de certa forma, o trabalho, a atuação da Minar Advocacia e dos advogados em geral em face das mudanças sociais, eles também são, também, de fato, um trabalho vai contribuir para a mudança da cultura. Sim. Não é isso? A mudança do cenário social. Nesse sentido, como agregar valor a uma mudança cultural? Por exemplo, nem todos os aspectos culturais têm valor benéfico. Existem muitas culturas que trazem costumes maléficos. Como, então, uma atividade jurídica pode gerar justiça social, pode gerar valor para a sociedade? Bruno, assim, é no dia a dia. É uma questão muito de você buscar fazer o que é certo não para ser bom ou para ser melhor do que o outro, mas simplesmente pelo fato de ser correto. Eu parto dessa filosofia principal. Não é porque está todo mundo fazendo errado que eu vou fazer. Pelo contrário. Minha mãe dizia que eu era diferente, eu não sou todo mundo. aí você tem que tomar cuidado também com a questão de ego, que o advogado ele tem um ah, eu sou o melhor. Não, não é essa visão. É você fazer o diferente, fazer o certo, mas principalmente ter certeza que isso vai lhe tornar diferente no mercado. E tem vários exemplos como esse no nosso mercado paraibano, por exemplo. Acabar com aquela história de ah, eu não consigo. É difícil. É. O mercado, ele é voaz, ele é difícil. mas assim, persistência e criatividade no mundo atual vale a pena. Vai lhe fazer ter um diferencial em qualquer área que você for, em qualquer tipo de direito. No início você pode ir para um direito um pouco mais comum como o direito do consumidor, mas dentro do ramo do direito do consumidor você consegue inovar. Você pegar a LGPD, fazer um curso, entender e aplicar aos princípios do direito do consumidor. Tem um campo vasto na parte de direito do trabalho tem outro campo vasto. Eu estou falando só em uma lei específica. Quantas leis e reglamentos nós temos? A questão do compliance que vem ganhando fortemente um apelo. O problema é que o pessoal pensa em compliance como anticorrupção. Mas o compliance é um pouco maior, aliás, é muito maior porque lá fora você vai falar em compliance como uma linha ética, uma linha de seguir processos bem definidos de qualquer instituição. Isso. Seguir a lei. Que lei? Pode ser uma lei moral, apenas um princípio que acha o que é certo e o que é errado. Entendeu? De onde vem isso? Uma religião, de uma filosofia, aí você que vai conseguir nichar e desenvolver um produto. Sobre a questão dos sistemas de compliance, na verdade, existe ainda um oceano azul a ser explorado. Você tem as metodologias de análise de risco e tal, fazer os riscos de acessamento, você consegue uma metodologia. Agora, o programa de compliance em si não tem uma forma que é correta, você tem o que é errado. O compliance para inglês ver, completamente errado, que é aquele que você diz que tem, mas não é execuível. Você não consegue mensurar a dignidade daquele programa. E o programa de compliance, quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples naquela instituição, significa que ele está internalizado, ele já virou cultura interna. Então, é isso que a gente trabalha, para que a cultura do fazer certo, a cultura do fazer correto, do ser coerente, do ser justo, ele seja dentro das empresas em que nós temos a oportunidade de trabalhar. E isso é um valor que a gente tem ganhado muito notoriedade dentro do mercado. É importante. E assim, não se liguem, pessoal, em competir com ninguém. ninguém entrega o que você entrega e você nunca vai conseguir entregar o que o outro entrega. Seja você, busque focar no que você gosta de fazer e desenvolva um trabalho sério e criativo que dá certo. Muito bom. Doutor Biná, eu gostaria de agradecer sua... É uma grande honra poder lhe entrevistar e falar acerca da marca Minar Advocacia. E agora, Biná e Alves Advocacia, e você representando toda a equipe aqui conosco, eu realmente estou muito honrado que eu lhe agradecer e dizer a você que de fato me encanta a sua atuação porque no meio de um universo de tantos escritórios e bons escritórios você se apresenta com uma missão, uma bandeira. A sua marca é uma bandeira que representa um conjunto de valores. Eu sei que muitos outros também o fazem e fazem de forma hordeira e muito bem, mas isso é interessante mais de perceber até porque foi a primeira marca de escritório de advocacia que a gente teve a honra de participar do registro. Então, agradeço a você e a sua equipe e desejo sucesso e que vocês cresçam e tragam todo esse DNA não só para o mercado da advocacia mas trazendo valor para a sociedade. Obrigado, nós aqui agradecemos a oportunidade e estamos à disposição sempre que necessário. Falar de uma coisa que a gente é apaixonado é muito fácil. É muito bom. Pois é, então, muito obrigado. Tudo bom. A gente segue através dessas entrevistas para trazer para você conhecimento e dar vida às marcas e trazer para você a percepção de que a propriedade intelectual está em todos os setores e na verdade ganha cada vez mais espaço. Hoje, tem muito mais valor no conhecimento imaterial do que muitas vezes no conjunto material de objetos dentro do seu escritório. Então, é importante você zelar por isso. Estamos aqui para te ajudar, para te assessorar também. Tudo de bom. Deus te abençoe.